O raio-x aqui no Hospital Municipal é uma verdadeira novela. Há tempo que as pessoas vêm cobrando, até quando, se já foi instalado, já começou a atender, enfim. Agora a sala ficou pronta e o raio-x, enfim, os aparelhos, enfim, começou a ser instalado. Mas quem vai falar com mais prioridade sobre esse assunto é o Célio Candil, que é diretor aqui do Hospital Municipal, que vai falar pra gente mais sobre o raio-x, que na verdade é uma espera pela população, Célio. É, o nosso aparelho de raio-x, ele é um aparelho moderno, é um aparelho de excelente qualidade, pro padrão da população de Rolim de Moura. As exigências desse aparelho foi em cima da necessidade da população de Rolim de Moura. A sala foi feita pequenas adequações, correto? O pessoal chegou ontem de Belo Horizonte pra começar a montagem desse aparelho. A sala foi adequada, a parte de painel de energia, que fica cara, foi 12 mil reais. A rede de ar-condicionado, que também é cara, porque exige aqueles ar grandes, porque a máquina não pode esquentar. Então foi dois ar grandes, móveis pra dentro da sala. Então todas essas exigências feitas pela empresa, antes deles virem que eles necessitam disso pronto, mais alguns dias nós já vamos ter essa máquina pra atender a nossa população. E depois, Mário, já trazendo pra nossa população as boas novas, com o aparelho estiver pronto, que eu priorizei o RAI-X hoje. Então nos próximos dias nós já vamos estar fornecendo esse atendimento pra população. Nós já estamos trabalhando, a equipe do hospital já está trabalhando, doutor Antônio Augusto, doutora Daniela, que são diretores clínica e médicos, o próprio Roberto, secretário de fazenda, o Bavarisco, que é chefe de gabinete, pra gente começar a fazer as nossas cirurgias letivas. Nós já estamos trabalhando nisso, pra gente poder começar a atender os nossos pacientes pra cirurgias letivas no nosso centro cirúrgico do Hospital Municipal de Rolim de Moura. Você lembra que esse RAI-X não vai beneficiar só a Rolim de Moura, mas também as demais cidades vizinhas. Mário, o rapaz que veio montar o aparelho hoje, a equipe, o seu Carlos, ele me falou uma coisa seguinte, que esse aparelho que está sendo montado hoje no nosso hospital, ele é um aparelho dos mais modernos, se não o maior moderno dentro da nossa cidade. Eu fiquei muito feliz, certo, e não é nosso, ele é da população geral. Todos os pacientes pactuados aqui com a gente, que vai em média de 180 mil pacientes, é o único pronto-socorro da nossa região, é aqui. Então, esse aparelho está sendo montado tardio, mas antes tarde do que nunca. Está sendo pra beneficiar o atendimento do nosso pronto-socorro, para dar um diagnóstico, uma sobrevida para o paciente nosso do Hospital Municipal Mélio João da Silva.